Olá, aqui é o professor Fernando Leonid com mais um vídeo na nossa playlist de resoluções para o site Bicraut. Desta vez a gente vai no exercício 1009 e o exercício tem como título salário com bônus. Vamos ler então o exercício para ver o que ele se propõe. Faça um programa que leia o nome do vendedor e seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês. Então a gente vai ler três coisas, o nome do vendedor, o salário fixo e o total de vendas efetuadas. Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre as vendas efetuadas, informar o total a receber no final do mês com duas casas decimais. Então beleza, vamos ver aqui a entrada. O arquivo de entrada contém um texto, primeiro o nome do vendedor e dois valores de dupla precisão, double, com duas casas decimais, representando o salário fixo do vendedor e o montante total de vendas efetuadas por este vendedor, respectivamente. Então beleza, a gente vai receber três valores, o nome do vendedor, depois vai vir o salário e depois o total de vendas para a gente poder aplicar a comissão nesse total de vendas de 15%. A saída vai ter que imprimir igual ao que está mostrando o exemplo aqui, imprima o total de funcionários, imprima o total que o funcionário deverá receber conforme o exemplo fornecido. Então está aqui, o João, ele tem um salário de 500 e vendeu 1.230, com 30 centavos. Então ele vai receber um total de 684, ou seja, o salário mais 84 de comissão. E o Pedro, como não vendeu nada, vai receber só 700 e assim por diante. Então esse é o nosso exercício. Vamos agora para o nosso VSCode para a gente começar já a resolver o problema. Eu vou deixar na descrição, ou na verdade vou deixar um card aqui para vocês poderem ir para o primeiro vídeo, que eu mostro como usar essa nossa plataforma aqui, ou esse sisteminha simples que eu fiz. Para a gente resolver os problemas aqui, basta ir na pasta Problems, criar um novo arquivo chamado 1009, no caso, porque o nome do exercício é 1009, Problems e começar uma função, exportando ela. O nome da função tem que ser sempre a mesma. Então qual vai ser o nome da função Problems? E ele sempre vai ser exportada, porque é outra função que chama ela, e ela sempre vai receber onlines. Isso aqui é importante, porque é da maneira que a plataforma do Bicloud trabalha. Também tudo isso eu explico no primeiro vídeo. Então estou copiando aqui, para a gente não cometer a digitação, e abrir aqui o nosso escopo. Então vamos começar. Como o problema falou, a gente recebe três valores. Então a gente vai usar desestruturação para atribuir a essas variáveis. Então como a gente sabe que é um array, então a gente vai começar com array aqui. Então a primeira posição que ele falou vai ser o nome. Então vou armazenar em uma variável chamando nome. O segundo dado que ele vai te dar é o salário. Então vou armazenar em uma variável chamando salário. E por último, ele vai te dar o total de vendas, que eu vou chamar de vendas. E isso eu vou receber do lines. Então o lines é um array que tem três posições. A primeira posição é o nome, a segunda é o salário e a terceira é vendas. Estou usando desestruturação para atribuir valores a essas variáveis. Então beleza, já tenho as variáveis atribuídas. Agora tenho que fazer o cálculo. O cálculo é muito simples, né? Ah tá, falta mais uma coisa. Aliás, vamos fazer o cálculo. O cálculo seria, como toda a saída na plataforma Bicloud tem que ser pelo console log. Então aqui, qual que seria o cálculo? A gente pode criar até uma variável chamada salário total, né? O total mesmo. Total, que seria o total de vendas que ele teve. Então como que a gente pode calcular esse total? Esse total, conche, total, vai ser igual. Igual o quê? A salário. Mais a comissão. Aí eu vou colocar entre parênteses porque a gente vai fazer uma conta para a comissão. A comissão seria o quê? O total de vendas. Na verdade, é o 15% do total de vendas. Como que a gente calcula uma porcentagem? Basta multiplicar. No caso, se fosse... Como é 15%, vai ser 0,15. Basta multiplicar por 0,15. Ou, se fosse, por exemplo, 50%, 0,5. Ou 0,50. Tá? Como é 15%, é só multiplicar por 0,15. Que na verdade seria 15 dividido por 100, né? Então, beleza. A gente consegue aqui resolver o problema. Então, vamos testar, tá? Normalmente, como eu falei, lá no primeiro vídeo eu tenho como funciona tudo isso. Para testar, é só vir no index. Vocês têm que ter instalado aqui o live server. Colocar aqui o nome do problema. E aqui colocar as entradas. Então, por exemplo, o José. Vamos ter que ter um salário de 500. E vendeu 1.000. Não, sim. Então, vamos resolver. Ah, tá. Tem que abrir aqui do lado o console, né? Esqueci de abrir o console. Olha, e tá aqui. Ele recebeu 505 e mais 15. Aqui ele tá concatenando, né? Porque 15% de 100 é 15. Então, aqui deveria estar 515. Vamos ver por que ele tá concatenando. Vamos voltar aqui no nosso problema. Ou seja, o que acontece? O salário, esse salário, ele é uma string. E ele tá som. Ele tá achando que isso também é um string. Então, para não acontecer isso, a gente pode pegar e falar. Não, isso aqui é um número. Então, colocar number. E também falar que esse aqui também é um número. Number. Ou fazer a conversão desse string para número, né? E agora, provavelmente, não vai ter mais esse erro. Então, vamos salvar. Voltar lá para o nosso navegador. E colocar aqui, ó. Ana. Vou colocar aqui em salário de 500 de novo. E uma venda de 100. Sim. Resolver. Tá aqui, ó. 515. Beleza. A gente tá meio caminho andado. Só que no quê? Não é assim que a plataforma QQ resolva, né? Então, vamos lá na plataforma. Vou copiar uma saída dele, ó. Vou copiar. E vou colar aqui. Entre aspas. Aspas não. Entre acento grave, acento do crase. Que aí seria o template string, né? No lugar desse valor aqui, eu vou colocar uma variável, que é a variável total. Então, cifrão e entre chaves total. Esses acentos da crase, acentos graves, eles servem para processar variáveis e expressões Então, aqui a gente vai ter saída mais conforme o sistema quer. Vamos novamente no nosso navegador e testar aqui de novo. Então, Ana. 500 e 100. Beleza. Só faltou aqui o vírgula zero zero, né? Porque a plataforma aqui é duas casas decimais. Então, a gente vem aqui e fala que o total vai ser fixe, to fixe, duas casas decimais. Fixe duas casas decimais. Vamos ver agora aqui. Ana. 500 e 100. Resolver. Certinho. Total igual a 515,00, tá? Se aqui a Ana tivesse um salário de 590, seria 515,90 centavos aqui. Então, aparentemente está resolvido, né? O que mais está faltando aqui? Vamos no nosso código ver o que está faltando. Aqui está certo. Como vocês viram, está resolvido. Vou dar um enter aqui só para afastar, ficar visualmente melhor. Aqui, uma outra maneira de eu transformar strings em número é simplesmente colocando um sinal de mais aqui na frente, tá? E ele transforma isso também em número. O problema é que não fica semântico, né? Fica mais enxuto, mas não fica semântico. Olhando assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas, ó, vou colocar de novo aqui, Ana, 500 e 100. Olha aí, ó. Vou até copiar isso aqui, que toda hora eu estou digitando, né? Então, não sei. Beleza, resolveu. Só que não fica semântico, né? Ou seja, olhando rapidamente aqui o código, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu prefiro deixar o number mesmo, tá? Alguma coisa que eu errei, deixa eu ver o que eu errei. Ah, tá um parêntese aqui, outro parêntese aqui. Beleza. Beleza. Tem uma coisinha só aqui que não está, está resolvendo o meu problema, mas não está conforme as boas práticas, que é esse número aqui. Hoje, eu sei que esse número se refere à minha comissão, mas amanhã eu não vou lembrar por que existe esse número. Por que esse número está aí? Lá no meu problema, vamos voltar lá no problema rapidamente, está falando que é o quê, ó? A comissão. Então, o que a gente pode fazer? Criar uma variável aqui, ó. Oxem. E podemos chamar ela de comissão. Comissão que é igual a 0.15. E aqui, em vez de multiplicar pelo valor, isso a gente chama de número mágico, né? Porque é o número que apareceu de onde, né? A gente coloca a comissão aqui. E vamos ver se na nossa plataforma está tudo certinho novamente. Vou olhar aqui o que tinha copiado. E vamos resolver. Então, o problema aqui, né? Ok, o erro está aqui, ó. Esse aqui tinha que fechar o parênteses aqui, não aqui. Eu estava convertendo tudo em número, né? Agora sim. E beleza, ó. Continua funcionando certinho aí. Então, a gente resolveu o problema de números mágicos e tudo mais. Então, vamos agora pegar os valores que estão aqui, ó. Pericular. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado, né? 6,84 com 54. Certinho. O próximo. Vamos diminuir o zoom aqui da tela. Copiar desse outro aqui. E também deu certinho aqui. 1,884 com 58 centavos. Igual aqui. Então, teoricamente, o código está certo. Então, o que a gente tem que fazer agora? Copiar todo esse código aqui. Vamos copiar. Vamos copiar. E vamos levar para a plataforma do Bicloud, aqui, onde ele pede para colar nosso código. E vamos clicar no enviar, para ver o que é que ele dá um in. Eu esqueço, porque a plataforma pede um ponto e vírgula, porque ele vem do Node, né? Mas vocês viram que não é necessário. Então, vamos enviar aqui. E show de bola. Deu tudo certo. Foi aprovado novamente. Então, novamente, outro resultado. Outro problema resolvido. E, novamente, voltando aqui um pouquinho para o nosso código. Lembrando que a gente está usando boas práticas. Então, a gente tirou os números mágicos aqui, só criando uma variável. Isso já atende uma das boas práticas, né? Um do Clean Code, né? A gente tenta sempre deixar o mais semântico possível o nosso código. Ou seja, o nosso código fale por si mesmo, tá? Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!